é isso aí rapaziada vindo youtube mais uma vez estamos aqui eu leandro como você já me conhece da revisa cá que é tratar o seu luiz nós estamos aqui na unidade de laranjeira e o cara da vez aí é esse esse centro é bonitão aí 2.0 2013 certo pessoal o cliente teve aqui com um problema de superaquecimento já levou o carro em outra oficina para fazer um serviço lá de troca de junta de cabeçote retífico e tudo mais mas nos relatou que o problema permanece continua e aí ele nos achou pela internet né pelo pelo google e resolveu trazer o carro aqui pra ver se a gente conseguia dar uma solução aí pra vida dele e eu acredito que a solução já foi dada pessoal certo trouxe pra cá pra revisa caia normalmente pra gente missão da demissão cumprida gostaria de pedir desde já pra você deixar aquele like e responsa por favor se inscreva no canal não só assiste o vídeo mas também se inscreva para poder tá dando uma força a gente aí nos ajudando aí tá colocando nos motivando a colocar muito mais material sobre respeito de manutenções automotivas aí no nosso canal beleza seu luiz já tá começando já o processo de montagem e é isso o luiz é bravo não é tranquilidade sair tranquilo então tá tranquilo então galera a gente já fizemos alguns testes zinho aqui você pode ver quem já tá aqui com um anômetro de pressão demos uma pressão no sistema antes de desmontar todo o sistema para poder termos a certeza de que não existe nenhum vazamento externo pelo carro certo em mangueiras né ou qualquer outro tipo de situação radiador reservatório como não há realmente vazamentos externos e nós já fizemos alguns testes nós já estamos já com a certeza de que a junta do cabeçote está queimada que nós faremos agora nós até nós tiramos aqui o coletor de admissão para desmontar nas velas e está verificando aí seguindo por seguindo para ver se os cilindros estão com certeza deve estar molhado né e aí a gente vai matar esse defeito zinho com facilidade vou ligar o carro rapidinho para vocês dar uma olhada dá para ligar seu luiz a uma ligadinha aqui vou dar uma ligadinha no carro para vocês verem que o carro está bem quadrado pessoal pera aí é isso galera ó nós podemos ver que o motor ele tá ele tá conseguindo funcionando mal tá certamente o cilindro aonde está queimada junta tá estaremos fazendo aí a desmontagem vai estar identificando o cilindro vocês vão estar nos acompanhando aí mais essa aventura aqui a revisar cá certo já pode pegar o milho a pipoca e começar a assistir mais essa aventura aí sobre mecânica automotiva detalhezinho que eu gostaria de mostrar para vocês é a descarga olha como é que ela fica ó olha o barulho vou tentar botar a câmera perto vocês ouvirem tá vendo pessoal isso aí significa que ele tá com uma mal queima certamente um cilindro não funciona certo e vamos começar da procedimento prosseguimento aí no nosso vídeo na respeito de desmontagem tá vocês acompanham aí os processos aí para poder a gente está chegando aí num denominador comum no diagnóstico desse nissan centra 2.0 carro muito bonito novo ainda olha vocês podem ver que o carro não é um carro batido é um carro novo tá tem aí o kit de gmv geração 5 quinta geração seu luiz vai estar desligando para não esquentar o carro e vamos iniciar o processo de desmontagem certo seu luiz vamos embora é isso aí galera e vamos lá começar isso aí galera seu luiz aqui agora vai falar sobre o problema que já já estamos já praticamente nem desmontamos quase nada arrancamos aí só o coletor de admissão e as velas tá galera e quando a gente pensamos em colocar os aparelhos para fazer os testes a gente identificamos o defeito fala aí seu luiz qual é o defeito primeiro cilindro primeiro cilindro cheio de água completamente que isso tá cheio de água seu luiz pela vela já deu para identificar o primeiro cilindro vamos tentar dar uma olhada para ver se tá não sei se vocês conseguem pegar aqui com a câmera não sei se vocês conseguem ver deixa eu ir para o lado de cá mas galera vou balançar o carro vamos ver se vocês conseguem enxergar vou botar lá embaixo peraí deixa eu botar a filmadora ó isso é difícil né eu acho que dá para ver sim peraí olha olha lá galera dá para ver olha calma aí calma aí olha lá galera dá para ver até um peixe lá dentro seu luiz olha lá rapaz que isso deu para ver sim pessoal olha aí ó olha lá olha o primeiro cilindro vai balança balança o carro aí seu luiz iiii pessoal olha lá cara que cagado esse carro não dá um calço hidráulico hein forte muita sorte pessoal era para essa biela cuspir para fora do bloco pessoal mas aí esse e olha que acabou de sair da oficina né e acabou de sair da oficina hein fresquinho ó cara se aborreceu ô rapaz o cliente é o cliente ele se aborreceu não quis voltar mas então galera tá aí ó 5 minutos depois já está o diagnósticozinho aí já pronto vamos passar para o cliente aí a princípio aqui gente a gente vai fazer a remoção do cabeçote né e avaliar como é que está o bloco do motor ver se está empenado se tem algum problema a mais aí mas a princípio aqui é cabeçote é um cabeçote pessoal vou dar uma olhadinha para ver o que esse rapaz fez aí na outra oficina se ele deu geral no cabeçote se ele deu passe o que que foi feito beleza peço que vocês continuem acompanhando já já nós estaremos aí com esse cabeçote removido é interessante também pessoal dá uma olhadinha nas velas só não tirar as velas já dá para identificar aí galera quero ver quem consegue adivinhar qual é a vela que estava cheia d'água hein quem consegue é essa é essa é essa é essa quem disse a vela do número 4 ganhou um presente é essa aqui galera olha como é que está essa vela pessoal seu Luiz como é que esse carro sobreviveu é um calço hidráulico seu Luiz me conta aí sorte né sorte né só pode ter essa palavra né é igual o cara da Corrêa aqui por pouco ele não perdeu o cabeçote é verdade galera o cabeçote chegou a finurinha mais do que ela podia rodar por sorte você conseguiu vir ali sem querer né sem querer sem querer é verdade a gente vai botar um vídeozinho o cara veio trocar alguma lâmpada e quase que levou um brilho e aí tivemos que trocar a Corrêa Dentada dele com urgência né porque senão não podia nem sair daqui de dentro da oficina que ia poder ir na esquina é verdade pessoal isso aí foi o caso de Matuxo que nós também estamos já editando um vídeozinho vocês vão daqui a pouco estar vendo aí tá respeito de uma Corrêa Dentada o cliente chegou aqui para trocar uma lâmpada e a Corrêa Dentada estava pela metade mas isso aí é um próximo vídeo vocês vão estar vendo isso aí beleza vamos continuar acompanhando aí é isso aí galera dando procedimento aqui ao vídeo de desmontagem aqui do centro eu achei interessante fazer essa tomadinha aqui porque foi nosso momento trapalhões tá é um momento engraçado que a gente passamos aqui no momento da desmontagem aqui do cabeçote que a gente ia tirar a corrente de comando né no caso a corrente de distribuição né o que que acontece ela tem um ponto de fazagem que eu vou mostrar para vocês aqui olha vou mostrar para vocês aqui na literatura olha tá vendo na literatura ela diz aqui que tem os dois pontinhos em cima e se a gente descer mais um pouquinho a gente vai ver um pontinho embaixo certo aqui beleza até aí tudo bem né aí tá eu e seu Luiz aqui caçando esses dois pontinhos né galera virar uma corrente para lá virar uma corrente para cá procuramos de todas as formas galera e cadê o pontinho cadê o pontinho cadê o pontinho não tinha pontinho aí a gente já deduzimos já o que poderia ter acontecido a gente imaginamos que talvez o reparador que esse carro faz um mês que ele foi reparado e trocado o cabeçote que foi feito um reparo no cabeçote então a gente imaginamos que talvez o reparador tinha invertido o lado da correia corrente colocou a marca para o lado de dentro e aqui fora ficou sem marca para poder a gente marcar a fazenda agora eu te pergunto como é que ele conseguiu colocar esse carro no ponto com a corrente virada galera agora me diz isso para mim como é que ele conseguiu seu Luiz ai que burro ai que burro não ele merece esse merece galera um ai que burro aí eu vou mandar para vocês essa daí vai ser caprichada agora vamos tirar a corrente para confirmar isso ai que eu estou falando para vocês a cor vai estar para o lado de dentro e isso é para vocês terem uma noção da quantidade se ela não está para o lado de fora deve estar para o lado de dentro vamos lá vamos procurar já vi aqui aqui Marcelo Leandro Leandro aqui aqui uma pontinha aqui a outra cor aqui ai os dois pontinhos já estão aqui na mão e o outro está aqui embaixo ai ele aqui 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 galera o pontinho pretinho vou botar ele aqui na mesa branquinha bota ele aqui esticado na mesa que a gente vai conseguir ter uma noção exata isso ai separa ela abre um pouquinho os dois pretinhos aqui aqui galera aqui dá para você perceber porque a luz aqui está bem escritinha um pontinho mais pretinho um outro pontinho mais pretinho e o outro pontinho aqui mais pretinho beleza beleza até ai tudo bem é a forma que a gente consegue identificar o ponto de fazagem ai da corrente mas como o camarada conseguiu botar galera isso é algo extraordinário esse cara merece uma salva de palma porque ele botou invertida a corrente entendeu eu achei interessante fazer essa tomadinha para vocês ai para vocês entenderem o que que tem o que que tem de profissional no mercado vocês me desculpam galera mas vamos dar prosseguimento ao vídeo só parei para mostrar para vocês esse detalhe isso ai são os percalços da mecânica que a gente encontra pelo caminho certo vamos dar prosseguimento ai fala ai rapaziada beleza galera vou te falar um negócio para vocês galera pegamos aqui uma bronquinha um BO que dificilmente de resolver pessoal o que que acontece nós vimos que o cabeçote tinha sido prainado o bloco do motor também tinha sido planado e o primeiro cilindro ele continuava enchendo de água tá pessoal então eu usei aqui uma régua para a gente poder ver o grau de empeno dos cilindros tá uma régua no bloco uma régua no cabeçote e estava mostrando que todo o cabeçote estava bem faceado o bloco estava bem planado depois da plana que foi dada perfeito e ainda assim estava vazando água para dentro do primeiro cilindro o que poderia ser isso pessoal você sabe nem a gente galera e toma ali apanhar 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 e graças a Deus achamos o BO eu gostaria de estar mostrando pra vocês aí galera que se um dia vocês pegarem um problema desse eu vou falar um negócio pra vocês pessoal é que nem ganhar na loteria uma vez só na vida que tu vai pegar um problema desse aí na tua oficina mas se pegar espero que eu esteja contribuindo aí eu e seu Luiz aí com isso aí pra vocês estarem resolvendo esse defeito tá vou mostrar pra vocês o que eu testo pra vocês ficarem de cabelo e em pé com o que aconteceu com o cabeçote e isto é inédito esse carro aqui galera só tá acontecendo coisas inéditas que eu nunca vi na minha vida tá aquela questão da corrente virada ao contrário a questão agora que eu vou mostrar pra vocês aqui do cabeçote só só coisa top galera vamos aproveitar pra dar uma olhadinha e eu vou mostrar pra vocês agora olha onde que tá a água aqui no primeiro cilindro certo galera olha isso aí enche enche mas enche muito de água e rápido mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que acontece vamos desvaziar o primeiro cilindro dá uma pressão de ar ali seu Luiz rapidinho bota a mangueira aí vamos tirar o ar uma coisa incrível pessoal vai tira o ar isso você tá vendo aí a gente tá secando a água muita água no cilindro beleza agora deixa eu botar lá dentro pra vocês verem vou aproximar bem legal vamos ver se eu consigo pegar acho que agora dá olha lá como é que já tá pingando a água dentro do cilindro olha olha o que que aconteceu vou mostrar pra vocês agora estabilizou olha por onde tá vazando a água pessoal olha isso aí tá pra ficar olha como é que tá enchendo o cilindro de água vai dar uma pressãozinha aí vai olha lá é pela lateral da vela rachou o cabeçote na lateral da vela com aperto olha lá galera apertaram tanto o cabeçote que chegou ao ponto de rachar apertaram o perdão a vela chegou ao ponto de rachar o cabeçote lá na base da vela olha isso que absurdo hein gente olha isso galera dois dias apanhando dois dias apanhando aqui pra poder a gente achar esse vazamento de água como é que ele vai enchendo o cilindro por cima a água vai saindo por cima da lateral da vela vou dar uma pressão aqui com a água olha ele vai dar uma pressãozinha aqui com a situação vocês vão ver jorrar a água olha como é que lá dentro tá enchendo olha que isso gente eu nunca vi isso na minha vida tá mas isso aí é fruto de insistência tá pessoal de teste em cima de teste montamos o cabeçote e nada resolvia mas agora olha aí sim pessoal é uma dica de responsa tá ó olha lá olha a bica olha a bica olha lá espera aí seu Luiz é isso aí mesmo olha é confirmou olha que isso rapaz olha ali tudo rachado na 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 da vela lá embaixo é é isso aí galerinha dando prosseguimento ao nosso vídeo aqui incrível galera incrível o que aconteceu aqui pessoal vou mostrar pra vocês aqui rapidinho olha olha lá como é que o cilindro tá cheio de água tá vendo a gente tiramos o cabeçote tá porque a gente ainda tinha ali mesmo mostrando pra vocês aquela outra tomada olha lá cheio de água no cilindro olha a gente ainda tinha um pouco de dúvida se não poderia tá vindo do 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 empenho do bloco tá então o que a gente fez a gente pegamos e tiramos o cabeçote fora pode ver que ele tá na mesa tá olha eu sei que eu vou ser criticado aí eu sei que a galera vai meter o mal tá porque o que tem de pela saco aí vocês me desculpem mas o que tem de pela saco aí nesse youtube aí a gente tá aqui se prestando ao serviço de querer ajudar de querer mostrar pras pessoas uma forma de resolver os problemas tá de querer tá cooperando com os amigos e tem alguns pela saco que quer ficar criticando então eu sei que vão me criticar mas pode criticar que eu não tô nem aí vou mostrar pra vocês aqui o que a gente fez a gente passamos aqui um adesivo tá vendo aquela fita isolante pra poder isolar todas as saídas de água do cabeçote tá vendo passamos uma fita isolante aquela fitinha larga vou mostrar aqui pra vocês tá vendo isolamos e enchemos posteriormente o cabeçote de água pela entrada aqui da mangueira tá pela onde passa aqui a válvula termostática certo enchemos ele de água olha como é que o cilindro ele tá cheio de água então isso aí nos dá deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui isso aí nos dá uma certeza de 100% tá de que o cabeçote tá realmente rachado ele agora ele não tá no local deixa eu mostrar pra vocês aqui ó ele não tá mais no lugar ó deixa eu ligar aqui a lanterna olha lá ó olha o cilindro cheio de água ele não tá mais no lugar ele tá fora do lugar então ele fora do lugar ele tá enchendo de água o cilindro tá vendo porque lá embaixo tá vedada onde seria as passagens de água do cabeçote então 100% de certeza esse cabeçote ele está condenado certo pessoal não tem como a gente fazer nada por ele por quê? porque ele rachou num lugar ou tá tá no caso ele tá com a fissura em um lugar que não tem acesso nós não temos acesso nenhum ali pode ter sido pelo aperto realmente da vela? pode aperto excessivo da vela tá falta de uso de equipamento torquímetro beleza? mas ali ó vou botar aqui pra vocês verem que o cilindro tá lotado de água e o carro deixa eu balançar aqui peraí ó balançando vocês vão ver a água balançando viu? e o carro está totalmente o cabeçote está totalmente fora do carro beleza? é isso aí galera espero aí que vocês estejam curtindo esse vídeo são coisas incríveis que normalmente não acontece é galera o trabalho que deu pra poder a gente ter certeza disso foi muito grande tá pessoal a princípio quando nós vemos o cilindro naquele primeira tomada que eu mostrei pra vocês cheio de água nós imaginávamos que era apenas um empenho de bloco ou de cabeçote tá nunca imaginaríamos que o problema era tão grave tá e estamos aí agora com a solução aí já praticamente aí nas mãos algo inédito que aconteceu aí nunca peguei esse defeito tá bom? mas estou tendo aí o prazer de estar compartilhando com vocês aí essa informação que eu acho muito válida talvez vai ser a única aí no youtube que vocês vão achar a respeito disso porque eu nunca nem vi isso no youtube já procurei já vazamento aí no cabeçote por fissura do Nissan Sentra 2.0 16 válvulas é a primeira vez que eu estou pegando beleza galera? vamos acompanhando aí pra ver o resultado dessa saga aí do nosso nesse assento não é não seu Luiz? seu Luiz aqui ó seu Luiz é muito curioso galera seu Luiz quer ter a gente já sabe que está vazando o cabeçote mas o camarada chato pensa num cara chato ele quer ver aonde que está vazando 100% mesmo seu gente olha lá ele está dando um furinho ali no plástico pra poder ver pingar no local onde está vazando é isso aí galera mas já sabemos qual é o defeito vamos dar prosseguimento aí o nosso vídeo pessoal a gente é chato mesmo pessoal a gente tem que ver 100% aonde que é o vazamento certo? vou mostrar pra vocês aqui agora ó a gente vedamos de novo o cabeçote com outra outra fita tá mas olha lá como é que está lá é por dentro do buraco da vela ó olha lá lá dentro está furado olha lá como é que pinga ó olha isso galera que doideira é muito ó eu vou tampar o buraco da vela vocês vão ver o cilindro enchendo de água quer ver? peraí ó olha lá ó tampou o buraco da vela beleza? olha lá o cilindro já como é que está enchendo de água peraí ó ó que isso hein então pessoal a gente é chato a gente sei que a gente é chato mas é pra mostrar mesmo aí onde é o defeito 100% tá? subiu? encheu? já encheu já encheu pode soltar olha lá vai soltar eita é muita água gente olha aí furo por dentro tá pessoal é agora que eu falei pra vocês eu não sei se foi por aperto realmente da vela de maneira desordenada eu sei que furou certo? daqui dá pra gente ver lá ó pra gente achar isso aí a gente apoiou pra caramba apoiamos muito gente é muito difícil porque como o cabeçote é como o cabeçote é uma peça realmente cara como o seu Luiz tá falando aqui é uma peça que ela fica agregada ali no parcial né? no motor então a gente fica com várias dúvidas tá? se de repente não é o motor ali que tá com empeno no bloco no caso na face né? do motor ali em cima isso nós fizemos vários testes pessoal muitos testes mesmo pra chegar até essa conclusão tá? graças a Deus conseguimos achar o defeito realmente infelizmente né? a gente fica alegre por um lado por ter achado o defeito e parar de sofrer mas também ficamos também penosos né? por saber que o cliente vai ter que substituir isso é uma peça realmente cara tá? mas é a vida certo pessoal? são ossos do ofício tá? não dá pra fazer omelete sem quebrar os ovos né? tem que fazer tem que fazer vamos tá passando aí pro nosso cliente automaticamente ele vai ter que realmente né? fazer a substituição do cabeçote e a gente vai ter voltando pra aí pra poder mostrar pra vocês a finalização desse trabalho beleza? vamos acompanhando aí bom galera dando continuação aí o nosso vídeo infelizmente o nosso amiguinho aqui já era galera certo? é... nós vamos agora tá mostrando pra vocês aí o cabeçote novo tá? infelizmente esse cabeçote aí realmente tá perdido nós não temos como aproveitá-lo e já chegou pra nós aqui o cabeçote tá? novo aí tá? veja os comandos beleza? os comandos e aqui essa essa gradezinha aqui que é é o mancal né? pra poder prender os comandos aí a churrasqueirazinha e o bichão tá aí ó beleza? já com os tuchos no lugar nós desmontamos ele ele vem montado tá? mas nós desmontamos que a gente vai lubrificar né? toda a parte de atrito aí que os comandos no caso que os comandos fazem né? é... e vamos tá iniciando aí a montagem galera o cabeçotezinho aí aparentemente tá? tá muito bom beleza? esse cabeçote a gente adquirimos ele da seguinte maneira ele foi comprado numa loja que fornece um cabeçote no caso assim semi novo todo vistoriadinho tá? não é um cabeçote zero de fábrica mas pela nossa avaliação aqui já deu pra perceber que o cabeçote ele bem íntegro bem bem legal ele vai atender bem aí a necessidade do carro beleza galera? é... e vamos fazer a montagem né? espero que não tenhamos mais surpresa pessoal pra poder tá aí mostrando pra vocês aí o trabalho final de todo esse serviço daqui a pouco eu vou tá mostrando pra vocês aí tá? a parte ali de de... alguns pontos importantes ali interessantes da montagem beleza? como ponto de fazagem tá? torque do cabeçote e outras cocitas mais beleza galera? vamos acompanhando aí aí galerinha nesse momento aí eu gostaria tá mostrando pra vocês desculpa nesse momento aí eu gostaria de tá mostrando pra vocês aí o ponto de fazagem do nosso Nissan Sentra tá? sempre bom né? você trabalhar com a literatura porque te dá mais segurança aí pra você tá fazendo um bom trabalho apesar do ponto desse carro ser muito simples tá pessoal? é... segundo a literatura nós temos aqui nessa... as marcações tá? nas duas polias e embaixo aqui se eu mostrar pra vocês olha tem uma marcaçãozinha também uma bolinha aqui nessa engrenagem né? na segunda engrenagem a gente vê aqui que a corrente passa por trás da primeira corrente perfeito? que também tem seu ponto também mas a gente não mexeu nessa corrente não vou falar dela agora não vou falar só do sincronismo aqui da corrente de comando do veículo perfeito? então vamos verificar aqui no veículo como é que vai tá olha agora com a corrente virada pro lado certo nós fizemos uma marquinha porque o que que acontece? é bem escurinho mas é um escurinho meio sem vergonha sabe? o... o... o marcador da corrente então a gente botou aqui duas... dois pontinhos de tinta só pra poder ter uma referência mesmo e vou tá mostrando pra vocês aqui o ponto peraí só pronto ô meu deus fica quietinha aí fica filha beleza então nessa no caso na polia de de admissão perfeito ela ela pega nessa marca vocês tão vendo? ó vou mostrar pra vocês aqui que a correia a corrente perdão ela tem esse ponto negro tá vendo? ela é mais escuro o elo olha pra justamente a gente identificar o ponto e do lado de cá tá? tem essa marcaçãozinha aqui que tem que bater com esse elo mais escuro também nós demos uma sujadinha aqui de de tintazinha aqui pra poder tá tá facilitando a gente observar melhor pra não ter erro certo gente? pra fazer bem feito às vezes vale você fazer essas como vocês viram ali no teste que eu fiz no cabeçote pra poder descobrir que ele tava com defeito né? aqui ó vou mostrar pra vocês aqui deixa eu pegar a lâmpada olha olha lá deixa eu mostrar pra vocês aqui a deixa eu colocar a lâmpada aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui por baixo o ponto aqui de baixo pra poder dizer que tá batendo certinho com a literatura certo? hoje tá horrível gente ó peraí olha o ponto deixa eu botar aqui peraí tô sozinho gente não horrível gente ai caramba fica aí pronto agora dá pra ver ó deixa eu tentar filmar e fazer é muito ruim peraí agora sim dá pra gente pegar peraí ai meu deus agora vai cadê? agora vai agora vai olha deixa eu botar lá de novo tá? a gente fizemos aqui uma marquinha olha a bolinha tá aqui certo? a bolinha tá aqui certo? embaixo da bolinha tá o elozinho pretinho com a marquinha de tinta tá vendo? bolinha marquinha de tinta prazer ponto do Nissan Sentra na parte inferior certo? e é isso aí galera o carro já tá devidamente fazado certo? após você fazer os torques conforme a literatura recomenda né? fazer todos os torques exatamente ali como a literatura recomenda é aconselhável também você dar fazer um ciclo aí de três a três voltas e meia completa aí no motor pra poder tá garantindo aí né? que tudo correu bem que os comandos de que tudo está bem fazado beleza? e vamos dar prosseguimento aí a montagem é isso aí galera beleza? mostrar pra vocês aí agora o resultado aí do nosso Sentra galera gostaria de estar falando pra vocês o seguinte pense num carro problemático pessoal pensou? agora multiplica por deles e pensamentos de vocês justamente isso aqui que nós pegamos nesse carro aqui mas graças a Deus e a nós termos de dar o personalismo aí de ter feito aí da maneira correta conseguimos colocar o carro dessa maneira que vocês estão vendo beleza? gente eu tô muito feliz com esse vídeo porque foi um carro que trouxe pra nós muitas preocupações quando nós olha esse carro ele deu vários defeitos quando nós consertamos o cabeçote e vimos que o cabeçote estava furado substituímos o carro mesmo assim não aceitou a marcha lenta então nós começamos a fazer vários tipos de testes nós testamos compressão de cilindro nós testamos pressão de óleo de bomba de pressão de óleo da bomba de óleo nós testamos várias e várias bombas de combustível também pressão de bomba de combustível galera com sufoco mas graças a Deus nós achamos o defeito ele estava com um probleminha naquela válvula lazinha dele de ajuste variável nós conseguimos ali solucionar o problema da válvula conseguimos também estava com uma vela deficiente a gente conseguiu resolver o problema da vela e pronto o resultado final é esse aqui que vocês estão vendo gostaria de mostrar pra vocês o carro está com o motor ligado botou um copo d'água aqui cheio até a boca pra vocês verem o copo está cheio até a boca mas não derrama tá vendo no motor que excelência que coisa perfeita que ficou esse motor né seu Luiz ficou bom foi muito bom foi ótimo e aí seu Luiz o que tu diz aí quando você respeitou o trabalho foi da mão de obra que deu cara ficou legal ficou muito bom mas fiquei feliz com isso no final até o resultado assim foi bom é isso aí galera e mais uma vez agradecemos vocês que tenham assistido nossos vídeos acompanhado nosso canal não se esqueça de dar um like se inscreve no nosso canal ativa o sininho aí tá e é isso aí missão centra pepino cabeludo abacaxi descascado e resolvido galera beleza vou dar uma acelerada aqui vou tirar o copo tá vendo vou tirar o copo certo tirando e vou mostrar pra vocês aí a aceleração do vídeo é isso aí galera o copinho agora tá vazio o carro tá resolvido um abraço a todos valeu obrigado